Começou agora há pouco o julgamento dos quatro primeiros policiais envolvidos na chacina do Curió. É agora no JC 24 Horas. Após quase oito anos de espera, começou o julgamento de quatro policiais militares envolvidos na chacina, registrada em 2015 na Grande Messejana. Ao vivo, direto da porta do fórum Clóvis Bevilacqua, Mara Rodrigues. Mara, bom dia. Já começou o julgamento. Quatro policiais estão sentando no banco dos réus, não é isso? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Isso, o julgamento começou às nove horas da manhã, em ponto. Os familiares das vítimas chegaram aqui ao fórum Clóvis Bevilacqua às oito horas da manhã. Eles colocaram flores, cartazes e velas em memória das onze vítimas da chacina do Curió. Em seguida, os familiares das vítimas, eles deram as mãos e fizeram uma oração. Minutos antes do júri começar, eles falaram com a imprensa sobre a expectativa do julgamento. Eles concederam, elas, na verdade, concederam uma entrevista coletiva a toda a imprensa. Eu conversei com três mães e uma das esposas das vítimas do Curió, de acordo com o processo, na noite do dia onze e madrugada do dia doze de novembro, em diferentes ruas da região da Grande Messejana. Onze pessoas foram mortas, três sofreram tentativa de homicídio e outras quatro foram vítimas de tortura. Daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito desse julgamento, que é bastante esperado e existe uma previsão de ser finalizado apenas no final dessa semana. Miguel? Muito obrigado, Mara, pelas informações. Mais notícias daqui a pouco ou no Cidade 90. Até já! Tchau! Tchau! Tchau!